Uma igreja no Morro da Liberdade, na Zona Sul, foi furtada. Os criminosos levaram R$ 25 mil em equipamentos e até agora a polícia não prendeu ninguém. Um crime minucioso e planejado. Parte da fechadura foi retirada para ter acesso a esta sala, onde estava o principal alvo, a aparelhagem de som da igreja. Para isso, cadeados foram arrombados. Aqui dentro, onde ficava o equipamento avaliado em R$ 23 mil, só restaram os fios. A aparelhagem comprada há pouco tempo só estava na segunda parcela. Simplesmente levaram, a gente não sabe nem dizer. Não tem nenhuma informação, então é isso que a gente pede, que toda a comunidade se envolva, se tiver alguma notícia, alguma informação, por mais insignificante que seja, que possa nos ajudar nesse sentido, para que a gente possa ter um direcionamento. Foram levados também o reto projetor e a oferta dos fiéis. O crime foi na madrugada de quarta-feira da semana passada. O bandido entrou pela frente da igreja, arrombou este portão que fica na lateral e cerrou a janela. A suspeita é de que alguém tenha deixado o ferrulho aberto para facilitar o roubo. A gente não está descartando nada, pela precisão de como foi feito. Eles foram muito metódicos em se dirigir exatamente onde estava o som. E não é uma questão que a gente divulgava, a gente evitava divulgar justamente por questões de segurança. O caso foi registrado no terceiro DIP. Por enquanto, a polícia tenta identificar o suspeito. A comunidade de São Bento está triste e espera recuperar os equipamentos. O delegado Gustavo Sotero foi exonerado do cargo de confiança de delegado titular do primeiro DIP. Ele perde a função, mas não sai da corporação. Gustavo Sotero foi quem atirou e matou o advogado Wilson Justo Filho dentro de uma casa de shows na capital. Ele continua preso no alojamento do Grupo Fera, nos fundos da Delegacia Geral da Polícia Civil. Indígenas venezuelanos que foram recebidos em um abrigo no Coroado devem deixar o local até dezembro. Mas os órgãos de assistência social ainda discutem o que fazer. 37 indígenas venezuelanos ainda vivem nesse abrigo no Coroado. Ao todo, são 12 famílias. Elas podem deixar o local em dezembro. O governo diz que não tem mais como manter. A Secretaria de Assistência Social vai pedir apoio do Ministério do Desenvolvimento Social para manter os venezuelanos em Manaus. Mas esse abrigo aqui deve fechar em dezembro. É quando termina o prazo para atendimento emergencial aos venezuelanos. O estado do Amazonas, tipificamente, nós temos as nossas leis socioassistenciais e o estado não tem como receber recurso para a manutenção daquele serviço e também ele não tem como prover, porque dentro do reordenamento nós não temos como justificar os gastos daquele equipamento. Nenhum indígena Uaral quis comentar o assunto. O número de imigrantes tem diminuído. Eles já foram mais de 100 nesse abrigo. O Ministério Público Federal intermedia as discussões para que o estado mantenha a política de imigração e esteja preparado para receber novos imigrantes. Se se extinguir simplesmente essa política por causa disso, é muito fácil a gente retornar à situação de um ano atrás, quando eles estavam nas ruas, situação das mortes que ocorreram. Então é necessário que os órgãos sentem, né, cheguem a uma conclusão como conduzir essa política. Além do abrigo do governo, a Prefeitura mantém casas alugadas no Centro, Educandos, Redenção e Cidade Nova para atender os indígenas. A ideia é abrir para outros imigrantes e melhorar também o trabalho de assistência aos moradores de rua brasileiros. Em instantes, o EA divulga resultado do vestibular e do CIS. E chuva volta a causar estragos na capital daqui a pouco.